Oi turma, boa tarde. Hoje nós vamos rever a cor laranja, combinado? Então, eu pensei em duas atividades. A primeira é o seguinte, vocês vão pegar uma folha de sulfite, pegar um círculo, colocar sobre ela e contornar com lápis preto de lição, combinado? Depois que vocês fizerem isso, vocês vão pintar, que cor é essa? Laranja, vocês vão pintar com giz de cera laranja, olha como eu pintei, não deixei vazar o espaço do desenho, respeitei os espaços do desenho e ainda fiz o cabinho dela de verde, ok? Então, façam com capricho essa laranja, olha, tá bom? E aí tem outra atividade no livro, olha, que é sobre essa história aqui que vocês adoram, que diz assim, era uma tarde de sol, os três porquinhos foram passear na floresta e recolher material para a construção da casa deles. Aí tem uma cantiguinha assim, o meu chapéu tem três pontas, três pontas o meu chapéu, se não tivesse três pontas, não seria o meu chapéu. O que falta na cabeça de um dos porquinhos para proteger o sol? Olha, observem bem, ó, um porquinho, dois porquinhos e três porquinhos, o que que tá faltando na cabeça desse porquinho para proteger do sol? Um boné, ok? Então, vocês vão pegar o lápis de cor, da cor de laranja e pintar o boné do porquinho. Ah, outra coisa que eu quero pedir para vocês, peçam para quando vocês estiverem fazendo essa atividade aqui e a do livro também, o adulto registrar o passo a passo de vocês fazendo. Ou, se possível, gravar um vídeo pequenininho de vocês contornando esse círculo aqui para formar a laranja, pintando, que eu quero acompanhar direitinho todo o processo, tá bom? Um beijo, até a próxima, tchau!